Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Erivaldo Grid Solar. Nesse vídeo de hoje trago um conteúdo aqui bem especial. Sempre vocês me perguntam a respeito dos valores dos produtos, dos equipamentos, dos sistemas de energia solar off-grid. Então pessoal, nesse vídeo de hoje resolvi trazer para vocês valores, certo? Será um orçamento aqui na faixa dos R$ 1.500,00 que eu vou estar mostrando para vocês. Preparei aqui uma planilha e nessa planilha vou estar passando os valores exatamente de cada um desses componentes. Esse será com certeza apenas o primeiro vídeo de orçamento para sistemas de energia solar off-grid. Então conto com vocês, deixe aí nos comentários qual seria o valor que você quer que a gente faça essa pesquisa, traga aqui os melhores valores, seja aí R$ 2.000,00, R$ 3.000,00. Você está com o valor ali, quero investir, quero montar um sistema de energia solar off-grid. Então quero com R$ 3.000,00, então deixe aí no comentário, que depois com certeza eu vou fazer vários vídeos a respeito de orçamentos e trazer aí para vocês, para que vocês tenham ideia desses valores, o que é que vocês vão pesquisar, onde comprar com o melhor valor. Certo? Então pessoal, vamos iniciar. Primeiro vamos iniciar aqui para esse sistema, esse orçamento de R$ 1.500,00, pode ser que ele fique um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, mas nessa faixa. Iniciando aqui pelo painel solar, certo? Aqui no site da minha casa solar, o painel solar é de 155 watts, já nessa nova tecnologia de monocristalino. Então ele fica aqui no valor de avista R$ 385,95, porém ainda tem o valor do frete. Então eu vou colocar aqui um CEP. E vamos ver o quanto aqui ele fica, o acréscimo. Então ele fica aqui com R$ 100,00 a mais, certo? Então naquela faixa que ele estava lá, os R$ 385,00, ele vai ficar exatamente por... Então deixa eu vir aqui para a tabela. Colocar aqui R$ 486,00. É o painel solar de 155 watts com frete. Vamos ver agora o controlador de carga. Separei para vocês também o controlador de carga aqui MPPT, simples, porém MPPT. Esse daqui pessoal, ele já é no site do AliExpress. Nem todos os itens serão em sites brasileiros, né? Estou procurando aqui e ver qual o melhor preço para mostrar para vocês. Então tem alguns itens que são em sites locais e tem outros itens que são em sites chineses. Tipo Banggood, AliExpress, certo? Shopee. Então pessoal, o controlador de carga será esse daqui, da Poemr. A nova versão Poe Keeper será o de 20A. Então vamos ver quanto é que fica o valor dele. Ele fica por R$ 211,05, com frete grátis. Então vamos colocar aqui na planilha. R$ 211,05. Vamos ver agora a bateria. Para esse sistema, é um sisteminha básico, quando você vai utilizar ele mais durante o dia. Escolhi aqui uma bateria automotiva mesmo, certo? Uma bateria de carro da marca Energy. Ela selada de 12 volts. Vamos ver aqui no site. Então pessoal, aqui no site Magazine Luiza, certo? Essa bateria aqui, dessa marca, ela está custando aqui R$ 290,99. Com frete grátis, certo? Então já vou colocar lá esse valor aqui na tabela. R$ 290,99. Deixa eu ver quantos centavos. Esse daqui de 1000 watts de pico, porém de 500 watts em regime contínuo. Na realidade não chega a tudo isso, mas você pode estar utilizando ali até 400 watts, tranquilo, que ele funciona. É um inversor de onda senoidal pura. Então você pode utilizar seus equipamentos ali sem nenhum risco. Então eu vou escolher, ele tem aqui em 110 volts, 60 hertz, 220 a 230 volts. Então eu vou marcar isso daqui, certo? Ele tem um frete de R$ 63,00. Então vamos ver quanto é que ele fica. Então o total nesse inversor aqui, ele fica por R$ 241,48. Vamos colocar aqui R$ 241,48. Vamos ver agora o DPS para esse sistema. Então pessoal, esse daqui é o DPS que eu até já utilizo no meu sistema de energia solar off-grid, dessa marca aqui, Tyx. Ele tem aqui de dois polos, de 20 a 40 quilamperes. E a tensão aqui de 48 volts. Que no caso, essa tensão, ele trabalha até tensão no arranjo dos painéis de até 70 volts. Tem em todas as descrições dele aqui. Aqui de 48 volts, a tensão UC dele é até 70 volts. Então ele fica legal para que a gente coloque aí nesse sistema. E ele está com frete grátis também. E ele fica aqui por R$ 130,15. R$ 130,15. Agora vamos escolher os disjuntores. Disjuntores DC, disjuntores para os painéis, disjuntores do controlador de carga para as baterias. E o disjuntor das baterias para o inversor de tensão. Então coloquei eles aqui, todos da mesma marca também da Tyx. São três unidades. São disjuntores específicos para sistemas de energia solar off-grid. Por que eu digo isso? Porque eles trabalham com baixa tensão. Não são aqueles disjuntores que você vê aí que é de 500, de 1000 volts, 750 volts. Não. A faixa de trabalho dele, ele vai de 12 volts a 240 volts em corrente contínua. Certo? Então por isso que eu falo que eles são específicos para sistemas de energia solar off-grid. Veja aqui nas especificações. 12, 24, 36 e 48 volts. Então ele com dois polos. Vamos utilizar um de 16 amperes para a descida do painel. Então vou adicionar aqui ao carrinho. Continuar comprando. Vou adicionar um de 25 amperes para que ele fique do controlador de carga para as baterias. Então vou adicionar aqui no carrinho. Continuar comprando. E vou adicionar um de 32 amperes para que ele fique ali da bateria para o inversor de tensão. Adicionar o carrinho. Vamos ver aqui quanto é que fica o valor deles. Então estão os três aqui selecionados. E eles ficam aqui com o frete e tudo por 161 reais e 43 centavos. Então 161 reais e 43 centavos. Então pessoal, concluído esse orçamento. Ficou aqui 1.521 reais. Passou um pouquinho. Porém, pode variar dependendo do dia que você for acessar. Eu vou estar deixando nessa planilha. Disponível o link dela para que você faça o download. E também vou estar deixando o link desses materiais na descrição desse vídeo. Certo? Então pode variar dependendo do dia que você acessar. Mas sempre vai ficar nessa faixa aí dos 1.500 reais. Então pessoal, se gostaram, deixa esse like aí para fortalecer. Se vocês têm sugestões de novos valores, deixe também nos comentários. A respeito desse projeto aqui, o que é que você pode estar utilizando nele. Eu já tenho um vídeo com o projeto de um painel de 150 watts aqui no canal. Onde eu falo o que é que você pode estar utilizando. Então você dá uma passadinha, certo? Eu vou estar deixando o link dele também aí na descrição desse vídeo. Onde nesse vídeo aqui eu falo como você proceder para carregar essa bateria. O que é que você pode estar utilizando nesse seu sistema durante o dia. e também à noite, certo? Então eu vou estar deixando o link dele aí. E também se você ainda não é inscrito no canal, aproveita essa oportunidade. Inscreva-se. Marque também a opção de sininho aí para que você receba sempre as notificações de quando eu postar um vídeo. Um grande abraço. Fiquem com Deus. E aguardo todos vocês aqui nos próximos vídeos. Tchau.